Salve, galera! Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. E não, você não está vendo um vídeo repetido. Eu fiz um vídeo exatamente nesse cenário aqui e com essa camisa, tá legal? Mas esse não é um vídeo repetido só pra você não trocar, porque às vezes eu, como eu não troco de camisa, eu gravo já dois vídeos seguidos só pra você não trocar, achando que, enfim, não está vendo o mesmo conteúdo, tá legal? Vamos lá, rapaziada, deixa eu falar sobre Botafogo e Vasco, tá? O Botafogo vai ter que ligar o secador nessa rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter que ligar esse secador, não tem jeito. Eu sei que vocês estão desanimados, eu também estou muito. Mas a gente vai ter que ligar o secador e ficar atento com os jogos. E eu tenho uma notícia, que ela não é confortante. Os principais concorrentes do Botafogo têm grandes chances de pontuarem ao máximo nessa rodada. E o Botafogo, na segunda-feira, entrar pressionado a vencer. Vamos lá. O Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense, dentro de casa. O Corinthians acabou de vencer o Atlético Paranaense. Inclusive, o Furacão precisando voltar a vencer pra se consolidar ainda mais em busca da vaga na Libertadores. Eu acho que o Palmeiras vence esse jogo. O Bragantino enfrenta o Corinthians, dentro do Nabizão. E acho que o Bragantino também vence esse jogo. A gente vai ter também Fortaleza e Flamengo. Eu acho que já é um jogo um pouco mais duro pro Flamengo. América Mineira e Atlético Mineiro. O América sempre engrossa um pouco o caldo com o Atlético, mas o América já está indo de ralo. Então, acho que o Galo vai vencer mais um jogo lá no Independência. Tá legal? Bom, vamos lá. E agora, a gente tem a seguinte realidade. A responsabilidade é dos jogadores. A responsabilidade é deles, sabe? Assim, eles foram os principais responsáveis por colocar o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro lá no primeiro turno. Isso é inegável. Eu acho que a gente tem todo mérito em relação a isso. Mas o demérito também é deles por deixar a gordura se queimar completamente. Tá legal? O demérito é dos caras. Principalmente com essa bocada inacreditável que aconteceu contra o Palmeiras. Então, assim, cara. A responsabilidade é dos caras. A resposta vai ter que ser dos caras. E o Botafogo tem um clássico aí na frente, pela frente, contra um adversário babando para sair da zona do rebaixamento. Vai ser um jogo muito duro contra uma equipe que tem qualidade. O Vasco, que a gente vai encarar agora, não é o mesmo Vasco que a gente enfrentou no estádio Nilton Santos no primeiro turno. É um Vasco mais reforçado, com melhores jogadores, com Ramon Dias. Então, vai ser um jogo complicado. E com os caras motivados, ao contrário, pelo menos no externo da gente. Internamente, é outra coisa. Vamos ver qual vai ser a resposta do grupo. A responsabilidade é deles. A pica agora é deles. Tá legal? E a gente tem os desfalques do Botafogo. Mas, primeiro, vamos falar aqui um pouco do Vasco. Como é que o Vasco pode ir a campo para esse confronto? Eu peguei três escalações diferentes nos últimos jogos do Vasco. Flamengo e Vasco, em que o Vasco entrou com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Zé Gabriel e Léo Pelé. É meio três zagueiros, o Zé Gabriel saindo um pouco para fazer o primeiro volante. É uma coisa até parecida com o que o Palmeiras faz nesse momento com o Luan. Piton na lateral esquerda, Gabriel Peck na ponta esquerda, Paulinho na ponta direita, Paiê e Prachete por dentro, Vegete de centroavante. Contra o Goiás, qual foi a diferença? O Ramon Dias apostou num time mais, digamos assim, de maior imponência física e de melhor jogo por dentro. A gente teve o Vasco com quatro zagueiros, com o Robson Bambu, Maicon, Medel, Léo, além do Zé Gabriel, Jair e Alex Seixeira por dentro, o Serginho de um lado, o Lucas Piton do outro de ponta e o Vegete de centroavante. E aí contra o Cuiabá foi o meio termo. Aí eu acho que o Botafogo tende a enfrentar um time parecido com esse aqui que a gente vai listar. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Prachete e Paulinho por dentro, Gabriel Peck numa ponta, Eric Marcos na outra, pode ser que ele mude, coloque o Paulinho na ponta, coloque o Jair que está de volta, o Jair deve voltar, então a gente pode ter ali o Prachete entrando no meio. E na frente, no lugar do Sebastião Ferreira, que foi quem jogou contra o Cuiabá, a gente deve ter, obviamente, a volta do Vegete, que foi expulso no jogo contra o Goiás. Tá legal? Então é um time forte, é um time chato, que tem suas limitações defensivas. O Vasco é muito inconsistente durante o jogo, só que o Botafogo também vem sendo. Então assim, eu acho que é um jogo muito aberto e que a gente vai ter uma definição muito gritante do que o Botafogo vai dar pra gente até o fim do campeonato. A gente vai ter uma definição muito forte do que a gente vai ter. Se a gente vai ter um Botafogo brigando até o final, ou se... Vocês sabem, tá legal? E o Botafogo vai ter pelo menos quatro desfalques pra essa partida. Enquanto o Vasco vai basicamente todo completo, o Botafogo, ele tem no mínimo três desfalques já garantidos. Adrielson, Cuesta e Marlon Freitas. Tá legal? Os três não jogam. Substitutos naturais pra Adrielson e Cuesta, Sampaio e Bastos. Tá legal? Já é uma zaga um pouco torta, porque a gente não tem um zagueiro pro lado esquerdo ali pra substituir. Meio campo, tá? Meio de campo. Marlon Freitas sai em tese, Danilo entra. Ou a gente pode ir com, sei lá, Gabriel, Tietchê e Eduardo. E aí eu já acho que fica um meio campo muito mole. Acho que a boa era a presença do Danilo mesmo. Acho que o Danilo é que ele tem que entrar nesse jogo. Embora o jogo aéreo do Danilo seja bem preocupante, tanto é que ele entra e a gente toma três gols de cabeça na jogada aérea. Claro que não é culpa individual dele, mas é um cara que não é bom na marcação pelo alto. Enfim. E a gente vai ter, possivelmente, o Júnior Santos fora. Sentiu a coxa no último jogo. Saiu chorando. Então eu acredito que pra segunda-feira esteja muito cedo pra ele se recuperar. Vamos torcer pra que contra o Grêmio ele esteja apto. Vamos torcer pra que, sei lá, no fim de semana contra o Bragantino ele volte. E a gente pode ter Vitor Sá, Luiz Henrique e o Tiquinho de Santravante ou o Ceguavinha jogando do lado do campo. Tá legal? Então a gente pode ter um time ali com o Lucas Ferre de Plácido, Bastos e Sampaio, Marçal. Meio campo com o Danilo ou o Gabriel, Tietê e Eduardo. E uma ponta, Luiz Henrique ou o Segovia. Vitor Sá e na frente, o Tiquinho. Lembrando que Diego Costa também está voltando. Pode ser que ele seja relacionado pra esse próximo confronto contra a equipe do Vasco. Vamos ver o que vai dar. Enfim. E é isso, cara. Eu acho que só resta a gente seguir. Depois da tragédia que a gente viu no estádio Nilton Santos, resta ao Botafoguense seguir. Não tô dizendo seguir confiante, não tô dizendo seguir otimista. Eu tô falando que a gente vai fazer aquilo que a gente sempre faz quando a desgraça desce na nossa vida de novo. A gente continua. A gente segue lá. E vamos pra cima. Segunda-feira tem outra batalha. Tchau.